Música Sinto a presença de Deus hoje nesse lugar É glória que sobe, resposta que desce de Deus, Jeová E você que é vaso, abraça sua boca, o Senhor vai falar Se tem vaso quebrado, seja renovado, Deus quer te usar Abra a boca, irmão, deixa Deus trabalhar Seu poder e o som Deus vai derramar É glória que desce a tua botija, o Senhor já encheu Profetiza agora e decreta a vitória ao Filho de Deus Onde está o profeta de Deus? Onde está o abençoador? E a isso o Senhor te escolheu, o Senhor te encheu e te capacitou Abra a boca agora e decreta a vitória que Deus vai mandar Nada pode pedir porque Deus vai agir hoje nesse lugar Onde está o profeta de Deus? Onde está o abençoador? Pra isso o Senhor te escolheu, o Senhor te encheu e te capacitou Abra a boca agora e decreta a vitória ao Filho de Deus? Onde está o abençoador? Pra isso o Senhor te encheu, o Senhor te encheu e te capacitou Abra a boca agora e decreta a vitória que Deus vai mandar Nada pode pedir porque Deus vai agir hoje nesse lugar Abra a boca agora e decreta a vitória que Deus vai mandar Nada pode pedir porque Deus vai agir hoje nesse lugar